Pessoal, boa noite. Tudo bem? Fala abaixo. Boa noite a todos. Meu nome é Elisiane. Boa noite. Então, vamos voltar. Boa noite a todos. Meu nome é Elisiane. Eu sou coordenadora do setor de estágio aqui do Coração Ecarístico. Eu sou responsável pela parte mais de formalização dos contratos. Então, se alguém precisar, tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade. É um prazer recebê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Convido vocês a participar da feira. Hoje é o nosso último evento, mas amanhã tem evento o dia todo. Visitem os estandes, participem das palestras. Quem quiser saber a programação completa, está no nosso site, carreiras.pucminas.br, barra vagas de estágio. Gostaria de lembrar vocês também que a plataforma da PUC Carreiras tem muito conteúdo para ajudar vocês no desenvolvimento de carreiras e como que faz a parte da formalização do contrato. E, mensalmente, são divulgadas mais de duas mil vagas de estágio, emprego, entre outros programas de atuação seus. Convidar vocês a seguir o nosso perfil no Instagram, arroba.puccarreiras. Tem muito conteúdo interessante, as novidades, tudo que vai acontecendo, a gente publica lá diariamente. Então, fiquem atentos porque tem muita coisa boa para vocês. Hoje a gente está recebendo aqui a UZEN, com um parceiro nosso. Espero que vocês aproveitem bastante a palestra. Usufruam bastante, tiram bastante dúvida, conversem com o pessoal. Agradeço a participação de vocês e aproveitem ao máximo para passar a palavra para eles. Então, boa noite novamente. Bom, pessoal, obrigada pela participação de todos vocês aqui hoje. A gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre a UZENCO. E, assim, para mim é um grande prazer falar da UZENCO. Eu trabalho no RH, eu sou a Carla Costa. E eu já estou na empresa há 13 anos. Então, assim, não entrei como graduada, mas é uma empresa muito boa para se trabalhar. Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que a gente realmente desenvolve os profissionais. Nosso programa de graduados tem esse foco, de formar mesmo futuros líderes. E ninguém melhor para poder falar sobre isso para vocês do que os próprios graduados do programa. Então, eu como especialista de RH coordeno o programa de graduados no Brasil. E a gente tem aqui a nossa turma de graduados atual. E o Arthur e a Alana vão falar um pouquinho mais sobre o programa e sobre a UZENCO para vocês. E depois a gente vai ficar aqui para bater um papo mesmo com vocês. Tirar algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma coisa para poder colocar. E vocês podem ficar à vontade também para interromper a apresentação e fazer perguntas. Muito obrigada. Bom. Boa noite, pessoal. Igual a Carla falou, eu sou o Arthur. Essa é a Alana. Nós somos dois graduados lá da UZENCO. E a gente veio aqui para apresentar para vocês a empresa e o programa de graduados. E até chamar vocês para participar dos processos seletivos e estarem atentos às vagas. Porque a gente, sendo... Não somente... Não entramos na empresa como graduados, mas como estagiários. Antes do programa estar no Brasil. E aí a gente acabou entrando como graduados também. Então, eu estou na UZENCO desde 2019. E eu entrei como estagiário. E é o único lugar que eu já trabalhei. E gosto muito de trabalhar lá. Então, é um prazer estar aqui apresentando a empresa para vocês. E falando sobre o programa. Bom, acho que o Felipe a gente conversou aqui antes de começar. Mas, quantos de vocês conhecem a UZENCO? Já ouviram falar da UZENCO? Ok. Bem poucas pessoas. A gente... A UZENCO é uma empresa de engenharia, né? Na verdade, a gente fala que a gente fornece soluções de engenharia para os nossos clientes na área de mineração. E eu vou falar um pouquinho sobre a história da UZENCO. E aí a gente puxa um gancho com o programa de graduados. Bom, os itens aí da apresentação. E também, igual o que ela falou, se você sentir necessidade de perguntar alguma coisa durante a apresentação, por favor, me interrompam, levantem a mão. Que a gente faz uma conversa bem aberta. Gente, só lembrando... Boa noite. O programa de graduados é um programa de trainee. Mas a gente também vai falar sobre a empresa e sobre como é trabalhar na UZENCO. Então, quem ainda não está na fase de estar apto para um programa de trainee, fiquem atentos também, porque pré-estágio lá também é muito bom. Eu também fui estagiária lá. Nem todo mundo do programa de graduados foi estagiário, mas... Coincidência. É só uma coincidência. Mas vale muito a pena. É uma empresa maravilhosa. É isto. Bom, a UZENCO é uma empresa australiana que surgiu nos anos 90 em Brisbane, fundada pelo Zimimeca, que é o nosso atual CEO, e o Bob Thorpe. E ela surgiu no início dos anos 90 como uma empresa a partir de engenheiros que queriam fazer uma coisa diferente do que estava sendo feito na indústria na época. Eles não estavam satisfeitos com o tipo de solução que estava sendo fornecida. Era uma engenharia, vamos dizer, cansada e repetitiva. Que não, vamos dizer assim, não tomava as coisas do ponto de vista de inovação e queriam fornecer uma coisa bem específica para os clientes deles. Durante os anos 90, a UZENCO cresceu na Austrália. Em 95, eles expandiram para o outro lado da Austrália, em Perth. E em 2004, a UZENCO veio para as Américas e abriu o escritório no Brasil. E o crescimento maior foi a partir da aquisição da Sandwell Vector e PSI, que são empresas que já eram de engenharia na época. A PSI é focada em desenvolvimento de tubulações de minerodutos. Tubulações, na verdade, industriais, mas principalmente minerodutos. E aí, ao longo dos anos 2000, foram abertos os outros escritórios do mundo, em Vancouver, em 2006, em 2007, e do Chile e do Peru, ao longo dos próximos anos. Mais recentemente, a UZENCO adquiriu a Ryerson e a Emera, que são empresas focadas em sustentabilidade, projetos de administração, de gerenciamento de recursos hídricos e nessa área mais de sustentabilidade. Acho importante, só para complementar, a UZENCO tem essa cultura de ir adquirindo outras empresas ao longo do tempo que ela vai se desenvolvendo, porque a gente tem esse viés de ter sempre especialistas, ser sempre especialista na área que a gente fornece serviço. Então, por exemplo, a Remera é na parte de sustentabilidade, PSI com tubulação a longa distância. Então, tem sempre esse viés de ir trabalhar, sendo especialista e entregando o melhor serviço. Exatamente. E, ao longo do tempo, a UZENCO iniciou em vários projetos industriais, também fazia projetos em óleo e gás e outros setores, mas, mais recentemente, a empresa tem mudado o foco para exclusivamente projetos relacionados à mineração. Então, é o tipo de solução que a gente tem fornecido há mais tempo e é o tipo que, aqui no Brasil, também a gente mexe basicamente com isso. O escritório do Brasil é aqui em Belo Horizonte, até porque Minas Gerais é basicamente o ponto... Minas Gerais e Pará, vamos dizer assim, seriam os pontos mais interessantes para a mineração aqui. A gente tinha um vídeo, na verdade, mas o vídeo não carregou na apresentação. Mas é um vídeo institucional. Se vocês tiverem curiosidade e se despertar interesse em vocês, o vídeo, eu acredito que esteja no site. Infelizmente, a gente não vai poder mostrar aqui. No YouTube também tem. No YouTube também tem, é. Mas é basicamente para falar dos nossos valores, da nossa missão, do nosso propósito. E é a frase encontrar a melhor maneira, derivando daquela visão dos MMECA lá em 1990, de que é possível fazer projetos melhor, de uma maneira melhor, mais eficiente. E, assim, agregar valor para os nossos clientes. Na verdade, o agregar valor é muito central na questão da missão da Ausenco. Vamos dizer, tem várias empresas que podem fornecer projetos de engenharia, mas poucas empresas podem agregar valor ao cliente que compra esse projeto. E acho importante, a gente não colocou na apresentação, mas eu acho importante falar, só mencionar os nossos valores. Muitas empresas falam, ah, nossos valores. Mas, assim, de coração, a Ausenco tem um ênfase muito importante nos valores. Todas as nossas reuniões começam com um momento de valor. Então, é um momento que a gente tem ali de compartilhar alguma, vamos dizer assim, experiência que nós tivemos relacionada a algum valor de segurança, de comunidade, de sustentabilidade, de alguma coisa que agregue valor ali para as participantes da reunião. Cinco minutinhos. Os nossos valores são segurança em tudo o que fazemos. nós temos um viés de dano zero em todos os nossos empreendimentos. Então, recentemente, a gente até lançou o programa Se Não For Seguro, Não Faço. Então, assim, melhor segurar o serviço do que arriscar, causar algum dano a alguma pessoa. O cliente é nosso foco. Todos os nossos projetos são soluções. O Zimio gosta de falar que é uma empresa de engenharia muito boutique, que a gente faz a solução específica para a necessidade do cliente, sem aplicar práticas cansadas de engenharia que a gente vê aí muitas vezes no mercado. Nossas pessoas são a nossa força, e essa é muito importante também. Acho que eu, pelo menos, me sinto muito valorizado. Todo mundo do analzinho é muito aberto para receber feedback de qualquer tipo, receber ideias. É uma empresa muito comunicativa. A gente mudou recentemente para um escritório em que está todo mundo no mesmo salão e é muito interessante. E a Alana vai falar mais do programa de graduados também. É uma coisa muito importante a gente ter essa interação com todo mundo da empresa. Respeito à comunidade de homem ambiente, se fala por si só, procuramos soluções engenhosas, também relacionadas a soluções específicas para os clientes, e somos abertos, honestos e colaborativos. E também tem a ver com... Tem um espaço de trabalho muito agradável e aberto às soluções inovadoras de todas as fontes. Se for um estagiário, se você chegar no gerente e der uma ideia, ele não vai falar pô, o que você está falando comigo? Se é um médico estagiário, de forma alguma isso nunca aconteceria. Na verdade, os gerentes são extremamente amigáveis e estão abertos a feedbacks e a ideias e tal. Então, é muito satisfatório nesse sentido. Aqui só uma apresentação de onde a gente está. A Alana começou na Austrália, depois passou para a América do Sul e América do Norte. Hoje em dia, uma grande parte da nossa receita vem de projetos na América do Sul. É um momento muito bom para a mineração aqui. Então, os nossos escritórios aqui do Chile, Peru e de Belo Horizonte também têm crescido muito recentemente, com projetos grandes e entregando projetos de cada vez maior importância frente ao mercado mundial. A gente colocou aqui uma distribuição de faixas etárias. A gente vê que, como eu acho que é a prática no mercado, muitas pessoas na faixa de 30 a 39, 40 a 49, mas nós estamos aumentando o efetivo ali de 20 a 29 anos, pessoas de início de carreira, que são muito valorizadas, tanto aqui na Austrália do Brasil, quanto fora. e isso é demonstrado pelo próprio programa de graduados, que foi, vamos dizer assim, um desejo do CEO Simon, que queria que expandisse para o mundo inteiro e trazer as pessoas cada vez mais cedo para a empresa e formar elas de acordo com, vamos dizer assim, o modo operante da empresa. O escritório do Brasil, a gente tem, a gente atua nas áreas de pipelines, que é o que eu falei na questão dos minerodutos, é muito grande aqui no Brasil, nós temos envolvimento em 100% dos projetos de minerodutos de longa distância aqui, inclusive o mineroduto Minas Rio, que é o maior do mundo, em, se não me engano, 527 quilômetros de extensão. Nós fazemos também processamento mineral, plantas de processamento mineral, principalmente de ouro e cobre, mas também minério de ferro e níquel, estamos expandindo aí para cada vez mais commodities. Transportes logística, nós temos a visão de exporrecer uma solução da mina ao porto, então nós temos envolvimento em todas as etapas do projeto. E gestão de ativos e sustentabilidade. Gestão de ativos sendo minas que já estão operando e que às vezes a gente, o cliente quer que a gente encontre o potencial a mais ali. E sustentabilidade também crescendo cada vez mais, fornecendo soluções de ESG para os clientes. Basicamente é isso, o restante ali são, deixa eu ver, diferenciais para os nossos clientes. Ah, uma coisa que é interessante falar, especialistas internacionais atuando nos projetos locais. Isso é uma coisa muito interessante da Uzenco, que é a integração entre os escritórios, porque a gente encontra muitas empresas por aí que tem escritório no mundo inteiro, mas quem é do escritório daqui nunca nem ouviu falar do cara que está lá na Austrália, do cara que está lá no Chile, o que seja, mas na Uzenco, como estagiário, eu estive em reuniões com as pessoas de fora e como graduado, eu tive muita interação com o pessoal de fora, ainda tem. Então, é uma realidade, eles têm, os especialistas têm envolvimento em todos os projetos e tem reviews, design reviews com os especialistas internacionais também. Inclusive, para o programa de graduados o inglês é um diferencial muito grande, até para facilitar essa interação. E como a gente tem o Teams, está todo mundo no Teams também, Microsoft Teams, então, às vezes, a gente recebe uma visita de algum executivo ou algum especialista e ele fala assim, se tiver alguma dúvida, eu chamo no Teams. Aí você chama e o cara responde e conversa como se fosse seu coleguinha de sala. É muito interessante. Eu vou deixar a Alana falar um pouco de graduados aí e a gente vai se completando. Bom, agora eu vou falar mais especificamente sobre o programa de graduados. Esse nome foi um pouco estranho, diferente no Brasil, mas é o programa de trainee, porque é um programa global, então, a tradução ficou o programa de graduados. Mas é um programa de trainee. Sobre o programa, os principais objetivos é desenvolver suas habilidades através de um ambiente dinâmico, dinâmico e flexível. Então, o programa funciona, eu não sei se todo mundo conhece um programa de trainee, mas são rotações. Independente da sua formação, você pode ficar, por exemplo, um esquema de rotações em várias áreas da empresa. Então, você faz um 360 trabalhando em várias áreas da empresa. Então, ser engenheiro mecânico, você pode passar seis meses trabalhando no processo mineral, pode passar mais seis meses trabalhando na tubulação, e o objetivo dele é formar especialistas e lideranças também, que sejam gerentes, liderança mais focada no gerenciamento, ou na parte técnica também. A intenção é fazer com que a pessoa tenha uma visão total e completa do negócio. E aí, como o Arthur falou, a Usengo tem esse diferencial que o ambiente é muito dinâmico. Então, a gente conversa o tempo todo entre as áreas, os projetos, a gente atua em vários projetos ao mesmo tempo, porque tem projetos maiores, tem projetos menores, mas a gente nunca trabalha num só. Então, a gente pode estar trabalhando num projeto de planta de lixiviação e pode estar trabalhando num outro de planta de filtragem. E, assim, não tem como não aprender, porque a gente é exposto a situações reais o tempo inteiro, e está ali o tempo inteiro dando reunião com o cliente, solucionando problemas reais. Então, isso deixa o trabalho também muito dinâmico. Como eu falei, fazer trabalhos reais para os clientes, trabalhos que agregam realmente valor. Então, a gente está o tempo inteiro participando de reuniões técnicas, discutindo novas soluções. A questão de encontrar a melhor maneira está muito presente no nosso dia a dia, porque a gente tem diversos projetos em que o projeto foi desenvolvido por outra empresa, não foi a melhor maneira. E muitos clientes têm já esse hábito de acionar o Zenco para poder fazer o que a gente chama de peer review, a revisão do projeto. indicar onde que dá para melhorar, tudo mais. São mineradores. Então, a Vale, a Anglo Gold, a Anglo American, Mozaic, eu acho que talvez, eu falei da Alzenco, mas também é assim, a gente tem clientes que são mineradores, a gente fornece projetos específicos. Por exemplo, a Mango Gold da Vida, tem uma mina em Sabará, que seja, e quer extrair o minério de lá. aí eles fazem um contrato com a Alzenco e a Alzenco fornece um projeto para poder, vamos dizer assim, fazer a planta de processamento desse minério. Depende do tipo de projeto. A gente tem a área de infraestrutura, mas aqui no Brasil, essa parte de geotecnia não é tão forte, mas, por exemplo, o escritório do Chile é. Então, às vezes, a gente pega projetos para fazer em parceria com o escritório do Chile, que é a mesma Alzenco, só que a gente trabalha em conjunto com os profissionais de lá. Vamos dizer assim, o... vamos dizer, vamos dizer, o base business, o principal da Alzenco é a partir da britagem, vamos dizer assim. Então, a gente faz trabalhos de geotecnia necessários para fazer a parte civil da planta, né? Então, mas muitas vezes, não necessariamente a gente vai, por exemplo, executar uma campanha de sondagem. A gente especifica a campanha de sondagem e aí outra empresa, o conhecedor, vai lá e faz. Justamente. A gente tem acompanhamento de obra, a gente faz acompanhamento técnico à obra, e, como eu falei, gestão de ativos, se envolve gente na obra o tempo inteiro, mas, vamos dizer assim, a gente fornece o projeto, não necessariamente a execução. Vamos dizer assim, existem modelos de negócios, existem modelos de contrato que a gente pode fornecer a solução também, mas é a gente gerenciando uma construtora. Entendeu? Assim, não sei se está 100% claro, mas espero que tenha ficado um pouco mais claro. Mas, assim, eu falei, o nosso base business seria a planta, mas, como eu falei, a gente tem uma integração lateralizada, então o pessoal do Chile tem muito que dizer o Tecnia de Mina, então se precisar de completar, por exemplo, um escopo em um projeto aqui, talvez faça sentido a gente colocar profissionais de lá. Às vezes a gente faça parcerias com outras empresas, então o importante é fornecer a solução. E aí, outro, pilar importante também do programa é aprender com especialistas. A gente é, na área que a gente for atuar na rotação, a gente é alocado para trabalhar com especialistas na área. Então, a gente trabalha o tempo todo com gerente de projeto, coordenador de disciplina, consultor também, especialistas na área e eu, pelo menos, eu imagino que todos sentem um esforço muito grande. esse programa é muito valorizado na empresa. Então, eu sinto um esforço muito grande de todo mundo para ensinar a gente. Você para do lado de um consultor e aí você pergunta qualquer coisa, mesmo que você não pergunta, se ele vê que você não está sabendo mais ou menos o que ele está falando, todo mundo explica, todo mundo tem paciência de ensinar a gente mesmo. Porque sabe que a gente está em formação para virar futuros especialistas. Então, é bem colaborativo. Eu acho que é importante falar que muitas empresas têm esse modelo de job rotation, mas eu já vi empresas em que o job rotation, às vezes, por exemplo, ocorre em um mês. Aí você fica uma semana em cada área, aí conhece as pessoas que estão lá, sabem mais ou menos o que faz, mas não foi um job rotation, efetivamente. Não, exemplo, ao longo do programa, o programa são pelo menos dois anos, dois a três anos e você fica por tempo, um tempo maior, por exemplo, eu estou na minha rotação na disciplina de mecânico, sou engenheiro mecânico, estou lá desde o início do ano e aí, ao longo do ano, o meu envolvimento com os projetos foi, escalonou muito. Então, eu atualmente, apesar de daqui na próxima semana já não estar mais na equipe, eu sou um membro da equipe de mecânica como qualquer um e lidera os projetos lá e coordena os projetistas. Então, e à medida que o programa de graduados vai avançando também, esses espaços nas equipes para os graduados vai ficando, vamos dizer assim, cativo. Então, nós somos os primeiros graduados lá, então, quando a gente entrava na equipe, vamos dizer assim, a gente tinha que, vamos dizer, gerar o espaço do graduado e, apesar de ser bom e ter essa experiência, mas a partir do que o programa se desenvolve vai ficando cada vez melhor porque as pessoas já têm uma expectativa da sua entrega e isso é muito bom. Você aprende muito em meses que você está na área, vamos dizer assim, dá para conhecer profundamente as áreas. Essa parte que o Arthur está falando sobre estar seis meses na área da mecânica e ser parte da mecânica, isso acontece em todas as rotações. Você vai mudando de área, você vai levando as equipes com você. Então, assim, é muito importante para construir a nossa rede de contato. A gente fica, as rotações têm tempos variados, definido pelo RH de acordo com o que é interessante para a sua formação, mas assim... De acordo com a oportunidade corrente? É, mas geralmente são seis meses. E imagina você ficar seis meses trabalhando ali intensamente só com aquela equipe, você vira parte mesmo da equipe e vai, assim, você vai criando famílias, assim, dentro da empresa e gente para recorrer o tempo inteiro. Então, é muito, muito importante e também, além de ser uma empresa global, como o Arthur falou, a gente tem contato com especialistas das áreas também. A Ausenco tem essa questão de ter vários especialistas em cada área e aí, quando a gente está inserido na área, a gente tem contato com eles também. Então, é muito importante. Vamos tentar. Essa é uma boa pergunta. É, é, mais ou menos isso aí. É muito de afinidade, com a área. Vamos dizer, eu sou engenheiro mecânico e comecei na área de gerenciamento. Então, eu era, vamos dizer, o braço direito de, braço esquerdo, não sei qual é a expressão, enfim, de engenharia de projetos e fazer toda a gestão de informação do projeto, reuniões internas, interação com o cliente. Então, é muito bom para conhecer o que é o negócio da Uzenco, que são os projetos. Mas, aí, por exemplo, eu me envolvo na mecânica e aí, gostei muito. Não necessariamente para ficar para sempre lá, mas é a minha intenção. exatamente assim, não é engessado, mas o que acontece muito é que, às vezes, surge uma oportunidade de um projeto específico que esteja bombando, vamos dizer assim, e aí você acaba se envolvendo com um projeto específico e, vamos dizer, segue sua carreira a partir dali, vamos dizer. por exemplo, eu estou indo para um projeto no Chile, fazer um comissionamento de uma menina de cobre lá como próxima rotação. Então, apesar de estar na mecânica e eu gostar muito da mecânica e da equipe ser amigo de todos lá, eu vou... É, pode ser, entendeu? É uma caixinha de surpresas. Pode falar. Bom, as rotações, elas não são pré-definidas e elas podem ser bem diferentes assim da sua área de formação. O que a gente quer com as rotações, o que a Uzenco almeja é que vocês tenham experiência por todo o negócio. E aí, vocês podem desenvolver melhor a sua carreira como líderes do negócio, sejam líderes técnicos ou líderes gerenciais mesmo. Então, a intenção é, obviamente, a gente leva em consideração o que você almeja para a sua carreira, é claro, né? A gente também não vai te direcionar para uma área que, né, você faz engenharia mecânica, eu vou te colocar ali na elétrica, né? E aí... Não, não é assim. Obviamente, a gente tenta entender um pouquinho das suas ambições e a gente planeja isso junto com os vice-presidentes, tá? Então, cada graduado, a gente, nós como RH, nós temos reuniões semestrais com os vice-presidentes, né? Para a gente definir as rotações. E aí vai da área que tem necessidade, da ambição do graduado, né? Do que o negócio almeja, de onde que a gente acha que faz sentido o graduado passar. Então, isso é definido a cada rotação. Já teve gente aqui que foi para uma rotação, né, gente? E aí... A gente redefiniu isso porque deixou de fazer sentido, né? Então, é tudo conversado, vai de acordo com a carreira e com o andamento disso, tá? Isso é muito bom, é uma liberdade interessante, sabe? Com certeza. Na verdade, o primeiro input é lógico que vai ser também o que você quer, né? Não vão te mandar nossa, não quero nem a pau ir para a tubulação. mas vai te mandar para a tubulação porque você... Não. É tudo conversado. E é interessantíssimo por causa dessa abertura, sabe? Essa interação com todas as pessoas da empresa. Agora, só uma visão geral do programa. O programa tem duração de três anos. Todos os anos a gente faz a rotação. O primeiro ano é caracterizado por a gente... A gente sempre trabalha com o projeto de responsabilidade social. Isso é um requisito do programa. Então, vou mostrar um slide aí mostrando algumas ações que a gente fez. Mas, é focado no desenvolvimento. E as principais áreas que a gente geralmente faz a rotação é gestão de projetos. Ou na engenharia, a parte técnica também. projetos de serviços que é planejamento. O que mais? É, do projetos de serviços é o planejamento. Planejamento e controle de projetos, né? CapEx também. Engenharia econômica. Pipeline, que é a parte de tubulação a longa distância. Business development e propostas que é... fazer propostas. A gente fica bem por dentro das solicitações que os clientes de serviço, né? Que os clientes mandam para a gente. E aí a gente desenvolve as propostas. Isso é muito legal também para a gente entender um pouquinho mais sobre venda, sobre como a gente estima o custo de um projeto. É bom também para a área, né? Na hora que a gente vai talvez atuar numa parte gerencial a gente entender esse contato com o cliente, Toda essa parte comercial. E a gente vê um tanto de escopo diferente também fica por dentro daquilo ali. Então, é bem legal. Essa área de business development e propostos comercial, né? Foi minha rotação antes de ir para a mecânica. E é interessante o tanto que você aprende o que é o negócio, na verdade, né? Às vezes a gente fica inserido em uma disciplina só trabalhando em projeto, em projeto, em projeto. E aí eu passei quatro meses junto com o vice-presidente de business development e eu nem sabia o que era business development antes de passar lá, sinceramente, porque eu digo business development. Mas é toda essa parte de prospecção de clientes, entender de onde está vindo a nossa receita, de onde está vindo as maiores margens, as menores margens, qual tipo de serviço que é interessante para o cara de escritório fazer. E isso acaba expandindo a sua cabeça muito antes de você, vamos dizer assim, entrar numa área técnica e acabar virando especialista em alguma coisa, né? Porque, na verdade, no fim das contas, o importante é que a empresa esteja se dando bem, né? Digue aí. extremamente comum. Isso aí é, vamos dizer assim, do andamento do projeto, né? Você tem um contrato, você quebra esse contrato por alguma razão, vai ter um desvio do contrato que vai ser negociado. exato. Não, o programa é voltado para a engenharia mesmo. É. A gente recentemente abriu uma vaga específica de desenvolvimento, mas era para um software que estava sendo desenvolvido, mas, vamos dizer assim, que sejam para áreas bem específicas, essas áreas mais gerais, assim, é mais a engenharia mesmo de projetos de capital, né? Tem a parte de automação, mas, se for sistema de controle... Fica aí, gente, é legal. Me mandava a galera do TI embora, pô. Não, mas é justo, é justo, é justo. Vai ficar engenheira aí, gente? Todo mundo pensando, por que não avisaram antes? Eu só terminando, são três anos de rotação, e aí, todos os anos, a gente faz uma apresentação anual também, e são para as lideranças da Uzenco, liderança, eu falo da liderança mesmo, quem participa é o VP do Chile, é o CEO da Uzenco, que fica lá no Canadá, é liderança, alta liderança que participam dessas apresentações, e essas apresentações são sobre as nossas rotações e o que a gente aprendeu sobre o nosso desenvolvimento. Então, precisa ter uma noção o tanto que eles estão ligados no nosso desenvolvimento e apostam nos jovens talentos dentro da empresa. E aí, no terceiro ano, que é mais comum, pode acontecer antes, mas existe a possibilidade de uma rotação internacional, não é promessa, não é certeza, porque é uma empresa, precisa ter oportunidade, precisa ter projeto, precisa casar o timing ali, mas só que tem essa possibilidade, por exemplo, Arthur vai para o Chile, tem outra colega nossa que está em Madagascar. então, é uma questão bem legal também, tem a oportunidade de conhecer outra cultura, trabalhar em outro tipo de projeto. Só passar rapidinho o nosso projeto de responsabilidade social, todos os graduados têm que fazer, e a gente é bem aberto, a gente já fez distribuição de marmita, já fez arrecadação de roupa, de brinquedo também, coisa para alfanato, cabe a ideia de vocês, é bem aberta, tem o projeto de responsabilidade social, criem uma coisa super legal para atuar nessa... Acaba que é os graduados que puxam as iniciativas sociais da empresa, vamos dizer assim. E aí você tem que engajar todo mundo, fazer todo mundo participar, é legal. Isso daqui, a gente já deu uma passada nisso, mas só o programa de graduados, a gente tem contato direto com as lideranças da empresa, tem a oportunidade de conhecer diferentes áreas de atuação, programa de treinamento a gente tem muito, e também tem mentorias com especialistas da empresa, então, quase todo mês um especialista fala para a gente sobre a área dele, sobre experiências, e está ali realmente para poder a gente fazer perguntas, e a gente também tem troca de experiência com os graduados de outras regiões. E agora, a parte importante do negócio, todo mundo quer saber como se tornar um graduado, o processo funciona, primeiro você faz a candidatura, a gente vai passar o QR Code, acho que também a vaga foi divulgada no site da PUC, tem a parte de assessment, que se realiza teste de habilidades técnicas, de comportamento, de inglês, fit cultural com a empresa, tem entrevista individual e em grupo, que é a parte que você está ali, é um próximo, que você já tem contato com os líderes da empresa, e aí você é selecionado e entra, e vai ser nosso coleguinha. Os principais requisitos, formação, esse tinha que ser o primeiro slide, o pessoal saiu chateado com a gente, formação em engenharia, e a graduação tem que estar concluída entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, é um regime de contratação CLT, a gente trabalha 40 horas por semana, tem um espírito de liderança, é capaz de trabalhar em equipe, ser proativo, dinâmico, comunicação, o inglês é bem importante, por causa de todo esse contato que a gente tem, mas, assim, tem que ser... Espanhol também é interessante. Tem que ser no ativo não, gente. Comunicou, está ótimo. Exatamente. E os cursos são, às vezes, os cursos de engenharia. Mas aí, 23 e 24 é para o próximo programa, tem todo ano, então, no caso, que vocês estejam pensando futuramente. E, como eu falei, a empresa também, direto, abre muita vaga para estádio. E estádio também lá é muito legal. A gente tem, como estagiário, a gente tem todo esse contato também com as lideranças, é bem horizontal, todo mundo sabe o seu nome, sabe o que você faz. Pode perguntar. Tem vaga aberta? Contrastou bastante. A gente tem aqui a Tamila. A Tamila, ela é da área de Talent Existion da Uzenco. Inclusive, ela está trabalhando algumas vagas de estágio, tá, pessoal? Vocês podem, no final, buscar, procurar por ela. Temos ali a Júlia, minha outra coleguinha do RH. Ela coordena os estagiários. Então, da mesma forma que a gente dá essa relevância ao programa de graduados, a gente também dá o programa de estágio. A Júlia faz acompanhamento com os estagiários, trimestral, busca saber o que tem aprendido, quais são as expectativas. Então, a gente realmente deseja formar futuros talentos, futuros profissionais para o nosso mercado. E eu fui estagiário e fui contratado antes de formar. Mas, falei. Isso. Inclusive, esse QR Code ali já manda para o site, mas no LinkedIn também são divulgadas todas as vagas. E no site, você faz um filtro. Lá tem, você pode até olhar as vagas dos outros para aí, para isso e tal, mas tem, você pode filtrar lá Brasil e ver tudo que está aberto, estágio, se não formou ainda auxiliar, se já formou e não entra para o programa de graduados, tem vaga lá também. Então, bora. Então, vamos lá. As inscrições já estão abertas no site desde 1º de setembro. Elas vão estar abertas somente até o final desse mês, dia 29 de setembro. E a gente estarta o processo online, que é, vocês vão fazer testes, entrevistas online. A gente finaliza o processo quase dezembro, tá? para começar em janeiro, fevereiro de 2024, tá? Pessoal, mas mesmo quem não está aí nesse período de formação entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024 e tem interesse em saber mais, às vezes pode fazer estágio, pode buscar pela Júlia aqui, né? Então, a intenção aqui é a gente divulgar para vocês as oportunidades que a gente tem dentro da Uzenco e apresentar a empresa. Temos todos os graduados ali atrás, estão todos aí com a blusa da Uzenco, se vocês quiserem tirar dúvidas com eles, tiver algum interesse. O Ramon também, a Ana também foram nossos estagiários, iniciaram no programa de estágio, o restante dos graduados a gente já buscou no mercado, participaram de processo seletivo. Então, assim, eu como coordenadora do programa, eu posso dizer que eu tenho um baita orgulho desse time todo, né? E vocês realmente são escolhidos a dedo para se formarem e se desenvolverem dentro da Uzenco. Então, vem com a gente. Eu acho que importante também, importante também, cara, eu vou estar falando aqui antes de começar a apresentação. Eu entrei na engenharia mecânica para mexer com carro, com automobilística, tudo. É, pois é. Se tinha chance de eu ir para procurar outra coisa, porque eu queria mexer com carro. É, tipo assim, participei de mini-baja. E aí, acabou que eu entrei na empresa, assim, e é um mundo que não necessariamente fica aberto e exposto para todo mundo, que é um mundo dos projetos de capital, projetos de mineração. E é uma parada que, nossa, eu não sei, acho que tem um pouco da mecânica também nisso, que esse negócio da indústria e máquinas pesadas, me dá um calor no coração. E esse negócio de projeto, sei lá, é meio difícil de explicar, mas acaba que é importante, às vezes não é uma coisa que você está pensando em se envolver. E estágio, esses programas desse tipo são muito interessantes para testar. E acabou que eu gostei muito, é o único lugar que eu já trabalhei. Eu estou há quase quatro anos na ausência, considerando o tempo de estágio. Então, estou aqui felizão de falar para vocês tentarem essa oportunidade que é massa. Alguma outra dúvida aí? Não sei se eu entendi 100%, mas a gente fornece, vamos dizer, uma parte importante dos projetos mais iniciais, é levantamento de custos e modelamento financeiro, se justificar o seu projeto ou não, seu modelo de negócios. Então, sim, acho que sim. Não, não. Exato. Projetos novos, vamos dizer assim. Ou gestão de ativos também, mas... Você gosta da área de orçamento? tem engenharia econômica que faz o somento de projetos, é muito bom. Então, é isso. Mais dúvidas? Oi? Se vocês tiverem interesse, eu já fiz minha rotação na engenharia econômica e a gente faz basicamente a estimativa. Quanto vai custar para você colocar aquele projeto para funcionar, que é o que a gente chama de CAPEX, estimativa de investimento e a gente também estima o quanto que vai custar para você manter aquele projeto operando, que é o que a gente chama de OPEX. Então, está todo, está incluso todo o custo de energia, de reagente que você vai usar na sua planta, transporte, tudo. A gente coloca tudo na planilha e te mostra para saber, às vezes, o projeto está na fase bem conceitual, eles estão pensando na ideia e aí faz o CAPEX e fala e não vai dar não. Ou então, fala, nossa, dá sim, vamos fazer, vamos implantar. É meio que para você, é uma estimativa mesmo para você ter noção de quanto você vai ter que investir naquilo ali e seu projeto é viável. É importantíssimo, porque, na verdade, a filosofia da Ausenco é, vamos dizer, fazer projetos eficientes e são projetos que são viabilizados, às vezes, pela solução da Ausenco. Então, são projetos que, às vezes, estão rodando aí no mercado tem 20 anos ou 10 anos que o projeto está sendo, vamos dizer, avaliado e aí o projeto cai na mão da Ausenco e a gente consegue, sei lá, por uma solução de, agora está muito em alta, flotação de partícula grossa ou alguma outra solução, colocar um espessador a mais que seja, consegue uma recuperação a mais e viabiliza o projeto que estava no papel há 20 anos. Isso tem vários exemplos, especialmente no mundo, vamos dizer, de projetos que a Ausenco viabilizou. É uma área que está começando aqui em BH, a gente só tinha, ela é muito forte no Chile e no Peru e aí em BH a gente está, acabou de, contratou algumas pessoas, está montando nessa área nessa área aqui. Então, assim, não está tão consolidada ainda, porque, se a gente precisa de algum auxílio, algum estudo, algum apoio no projeto aqui, a gente sempre pediu a parceria lá com os escritórios de fora, agora a gente está começando a contratar para fornecer esse serviço aqui, mas é uma área que está começando. É, inclusive, interessante porque tem espaço para desenvolvimento muito amplo nessa área. A gente está vendo cada vez mais, principalmente lá fora, agora no Brasil também, como que segue as tendências do mundo, obviamente, os clientes cada vez mais requerendo restrições de sustentabilidade, vamos dizer, uma solução de gerenciamento de água, eficiente. Aqui no Brasil, recurso hídrico, por exemplo, não é uma coisa muito restritiva. Quando a gente vai para um Chile, um Peru da vida, e é um dos aspectos mais importantes do projeto. Então, acaba que essa área está também crescendo aqui, mas em processamento de rejeito, filtragem de rejeito e soluções, vamos dizer, integradas. Até agora entrou uma moça, eu até esqueci o nome dela, especialista em licenciamento ambiental também. Então, assim, agora a legislação já é, já cerca, mas assim, agora o negócio está mais firme, então a gente está tendo mais demanda em relação a isso. A disciplina, tá bom, vamos dizer, desenvolvimento de um projeto, como é que acontece? Tem diversas disciplinas, cada área de um projeto é uma disciplina. então a gente tem o processo mineral, que é como que a gente vai tirar a rocha do chão e tirar o ouro, liberar o ouro, fazer a recuperação do ouro ou de qualquer mineral que seja. Depois, a gente tem a mecânica, que basicamente dimensiona os equipamentos e, vamos dizer, projeta como que espacialmente essa ponta vai existir. depois você tem a civil, que vai fazer a parte civil, elétrica e tal, e a automação entra nos sensores, equipamentos e integração do funcionamento da planta. Então, sistema supervisório, controladores, são escopos mais, o escopo de automação é maior quando você chega mais próximo da execução, quando as coisas já estão mais definidas em termos de equipamento, demanda elétrica. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu não sou da automação, mas toda a parte de equipamentos, sensores, integração, vamos dizer, você precisa rodar a planta inteira de uma sala. Justamente. Depois você define os equipamentos, define bomba, o que vai ser automático? Você vai lá e... Intertravamento. A automação vai fazer essa parte, mandar para a sala elétrica para controlar isso tudo. Uma parte, vamos dizer, essencial do desenvolvimento do projeto e da planta também, da construção, são os P&IDs, são os Processing Instrumentation Diagram, que é o que vai te mostrar numa malha quais são seus sensores, quais são seus equipamentos, como que elas se interligam aos motores elétricos, etc. Então, assim, é interessante. aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem uma, vamos dizer, uma equipe de... É, temos três profissionais no Brasil da parte da sustentabilidade. É, não tem a equipe, né? Mas, vamos dizer, lá fora a gente tem uma equipe inteira de recursos hídricos, todas as... Esse pessoal dá suporte para os relatórios que a gente faz dos projetos aqui e é uma necessidade a gente trazer isso para cá, sabe? Atualmente. Mas o... 2022 Sustentability Report, essa é a parada mais em voga na empresa mundialmente. Então, lá fora a gente tem gestão de recursos hídricos, geotecnia, todas essas áreas em equipes específicas que estão em, vamos dizer assim, crescimento agora no Brasil, né? A sua formação é na área de ambiental? Ah, tá. Ah, legal. É só porque, às vezes, assim, igual tem um engenheiro ambiental que ele é estagiário lá na área de planejamento e adora. E, assim, atua nos projetos, está ganhando um entendimento muito bom e, ao mesmo tempo, está sendo formada a área de engenharia ambiental e que, com certeza, vai estar super aberta para receber. Então, assim, não é... não precisa ser aquela coisa certinha, assim. Mas tem espaço. Um exemplo muito bom, sei que a Ana falou, é que a gente tem uma engenheira eletricista que era da equipe de elétrica e era super estrela lá da equipe. e aí quis mudar para a CapEx, quis mudar para a engenharia econômica, ela mudou de equipe e agora ela é uma excelente engenheira de CapEx. chegou sem saber nada. Eu trabalhei com ela, ela é muito boa, chegou sem saber nada, e aí as pessoas foram ensinando a ela. Nada fala assim, né, de como montar um CapEx. Ela só achou o máximo, gostou da área e falou, eu quero mudar. e aí por um tempo ela trabalhou nos dois, foi fazendo uma jornada dupla lá e até que ela migrou, assim, direto para a engenharia econômica e adora. Ou seja, quando a gente tem, começa a ter um envolvimento no projeto, porque na verdade quando a gente está olhando de fora, você não sabe qual é a profundidade da coisa, mas quando você está de dentro olhando, você começa a ver tanto de aspecto que tem em um projeto e às vezes uma área chama, né? Eu acho que é isso. A gente pode trocar uma ideia nisso. Se não tiver tempo, a gente senta depois ali e conversa. Exato. Você tem aula, né, também? Aí depois eu vou botar a culpa na gente. Ah, então está bom. A gente está filosofando aqui. Está ótimo. Então, já que a gente está no extra time aqui, vamos entrar numa coisa mais específica, que eu acho que é interessante mesmo, porque, vamos dizer, eu entrei no... Não necessariamente você é líder de todas as áreas. E quando eu falo líder na mecânica, não é líder da mecânica, eu não sou coordenador da disciplina de mecânica. Quando eu falo líder é que os engenheiros da disciplina são líderes de projeto do ponto de vista da disciplina. Então, tipo, a gente tem um portfólio de projetos e meu coordenador chega para mim e fala Arthur, a gente está com esse projeto aqui de destiviação em pilha na Bahia. É um projeto básico, mas que agora a gente descobriu que o cliente não fez conceitual. Então, a gente vai fazer um conceitual. Aí ele, basicamente, me entrega o projeto e aí eu tenho um número de horas ali para gerenciar, eu tenho que ser quais são os documentos que a gente tem que produzir e é basicamente a minha tarefa fazer, tanto gerenciar os projetistas, porque acaba que mecânica, por exemplo, sabendo que a gente tem que gerar muito documento de desenho e muito desenho técnico. Então, você tem os engenheiros para, vamos dizer assim, desenvolver a solução e os projetistas para botar isso no papel e também, tipo assim, projetar de acordo com o... Exatamente. Então, é nesse sentido que eu quis dizer líder de projeto, sabe? Mas o... Vamos dizer, o papel de um graduado em todas as áreas ele é de uma relevância vamos dizer, considerável, vamos dizer assim. Você é considerado como um cara diferenciado. Tem, que dão responsabilidade para a gente e a gente vai dizer sério isso. Exato. E dá certo, a gente dá conta. É bom, assim, a gente desenvolve muito porque a gente tem possibilidade de fazer muita coisa com muita responsabilidade. E o negócio varia muito, tipo assim, por exemplo, eu estava na área de business development totalmente diferente da área de mecânica e não vou dizer que uma área era mais importante que a outra, entendeu? Só mais ou menos isso é a ideia. Aqui, vamos só fazer um encerramento para o YouTube liberar o pessoal. E aí, quem quiser ficar aqui conversando com a gente, a gente vai ficar aqui. Pode perguntar o que quiser. E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu. Agradeço a presença de todos. Agradecer também a equipe da Ausenco que veio nos prestigiar hoje. Muito obrigada. Pessoal que está assistindo online também. E é isso, gente. Aproveitem ao máximo as oportunidades que vocês encontrarem, tanto daqui. Aproveitem a feira, participem, vão nas palestras, visitem os estandes, porque talvez vocês vão sair daqui com... o meu sonho era trabalhar em uma empresa X. Ausenco. E talvez... Também. E talvez vai ser essa oportunidade. Então, aproveitem o máximo tudo que vocês tiverem de oportunidade. Não só na feira, mas em geral, na graduação, que os professores falarem. Muito obrigada a todos. Obrigado pela oportunidade.